Oi, eu sou a Marina de Liste Marketing da Levis e hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho da nossa história e falar um pouquinho do nosso ícone. A Levis existe há 164 anos, mas esse aqui, ele existe há 144 anos. Essa aqui é a Quinto Ziu, é um produto que foi criado para atender os mineradores e os fazendeiros da época. Ele foi criado como uma ferramenta de trabalho para ser utilizada por cima da roupa. Então, Levi e o Jacob se juntaram, criaram os tepites, mais um tecido em tênis e transformaram isso em uma peça que virou icônica e que hoje faz parte do guarda-oupa de todo o mundo. Dentro desses 144 anos, a Levis vem vestindo gerações e vem se repaginando e modernizando. Essa aqui é uma pessoa que introduziu um sóquê skinny. Então, a Levis percebeu que os jovens adoravam o produto da Levis. Exatamente esse fit que viram os botões e que a caixa é um pouco mais quadrada, mas que desistia a questão de afunilar a perna. Então, a Levis trouxe esse modelo que já foi customizado como um produto final para os jovens e consumidores da época. Muito bem. E o que mudou no jeans nesses 144 anos? O jeans, na verdade, ele se mantém fiel ao seu DNA, às suas raízes. Quando ele foi inventado, era realmente como um instrumento, uma ferramenta de trabalho, uniforme, que a gente chama de uniforme do progresso. Então, dentro desses 144 anos, o que a Levis fez foi trazer inovação. Então, trouxe mais elastano, trouxe 20 mais modernos, abriu a sua linha de vídeos. Então, hoje você consegue encontrar o produto perfeito para cada tipo de couro, para cada meio tipo. Tem linhas portais, linhas para ciclistas, linhas para esquentistas. Então, é realmente...